Quem me dará um ombro amigo Quando eu precisar E se eu cair, se eu vacilar Quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu pra ser O melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre, amigo, sim, se Deus quiser Quem é que vai me acolher Da minha indecisão Se eu me perder pelo caminho Quem me dará mal? Foi Deus quem consagrou você e eu Para sermos bons amigos no seu coração Foi de seu estarem aqui Quando tudo parecer sem solução É só Deus que te guarde E me dê sua paz Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre, amigos, sim Amigos pra sempre Bons amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Amigos pra sempre Amigos, sim, se Deus quiser Gente, obrigado pela presença de cada um de vocês Obrigado por todo esse carinho maravilhoso Obrigado a toda a população de Campo Grande Por esse carinho Por essa energia positiva E é sempre muito bom voltar aqui na minha terra Obrigado de coração a toda a galera envolvida nesse evento maravilhoso Obrigado de coração Valeu! Amigos pra sempre Se eu tentasse definir O quão especial Tu és pra mim Palavras não teriam fim Definir Definir o amor Não dá Então direi Apenas Obrigado Sei que entenderás Precioso Precioso és Para Deus e para mim Se acaso precisa Podes contar comigo Amigo Precioso és Precioso és Para Deus e para mim Que a fé Que a fé de Deus nos faça Eternos amigos Quero e vou Quero e vou renunciar Partir de mim Partir de mim mesmo Para ser Muito mais contigo Muito mais contigo Sabes bem Quem sou Quem sou e como sou Por favor Insista em me perdoar Não desista Não desista de me amar Precioso és Para Deus e para mim Se acaso precisa Se acaso precisa